Muito boa noite meus amigos da Toca Cultural, se você não se lembra de mim, me chamo Paulo Borges e bom, não sei se eu estou bem vestido para a conversa de hoje, porque vamos falar sobre um assunto bem diferente aqui na Toca que é sobre moda, vamos receber uma pessoa bem legal, mas antes disso, Lana Siganfredo. Olá gente, boa noite, mais uma semana a gente junto com vocês e para abrir esse mês de outubro muito especial em que a gente celebra o outubro rosa, a gente sempre pensa assim, né, será que a gente vai estar bem vestida para esse momento? E por que será que a Lana não veio de rosa nesse programa especial? É porque estamos hoje falando de um canal chamado Chique Sem Frescura e não necessariamente a gente vai precisar usar rosa hoje. Melissa, bem-vinda! Muito obrigada, obrigada Lana, obrigada Paulo pelo convite, é um prazer estar aqui, falar de moda, que na verdade é moda e comportamento, né, porque uma coisa não vive sem a outra. E eu costumo dizer que uma mulher bem vestida é uma mulher que se veste de si mesma, né, uma mulher que respeita seu corpo e sua personalidade, então vamos falar sobre isso. Eu acho que a moda, e aí a gente já começa esse papo falando disso, está muito mais aqui de como a gente se sente diante daquilo que a gente veste, do que a gente gosta, do conforto que a gente sente, mas tem truques muito importantes. E um dos vídeos mais assistidos do canal Chique Sem Frescura é um que diz assim, três coisas que a mulher chique não pode usar, é isso amor? Não, não, três coisas que ela não usa. Três coisas que ela não usa de jeito nenhum. E aí, já te fizeram essa pergunta na rua? Sim, na verdade, me fazem mais pelo direct, né? No direct e no YouTube são as perguntas que às vezes não dão nem para responder. Ai, eu estou muito feliz que você está aqui hoje, até porque eu quero que você responda isso de cara para mim. Quais são as três coisinhas aí que toda mulher chique tem que tomar aquele cuidado? Bom, eu costumo falar assim, que para a gente estar bem vestida, a gente tem que observar alguns pilares, tá? Entre eles, principalmente, é o corpo, suas proporções, a sua personalidade. E aí, aquelas escolhas que você tem que fazer de acordo com o seu ambiente, onde você trabalha, onde você vive, né? Porque uma mulher pode estar bem vestida, mas não estar adequada. Então, isso acontece muito, né? Pode estar com uma boa roupa, uma roupa de marca, uma roupa cara, e não estar adequada para o lugar, não estar bem vestida, porque você veste de uma outra pessoa, né? Uma personagem, né? Então, eu acredito, assim, e é o que eu costumo falar tanto no meu canal quanto no meu perfil, é que uma mulher, ela tem que parar de olhar para o lado, porque quem olha para o lado se distrai, e olhar para si mesma, sabe? Olhar para quem ela é. Porque o que acontece, ah, eu quero aquela roupa, né? A gente está toda hora na internet, então você quer dar um clique, e está com aquele corpo, com aquela roupa, e isso não vai acontecer. E aí você dá o tal do clique, você compra, e você se sente mal vestida. E aí o que você pensa? Não nada fica bem em mim, eu sou assim mesmo, eu tenho que desistir, e pronto. E aí a baixa autoestima fala mais alto. E o Outubro Rosa, né? Falando nisso, que tem a ver com autocuidado, a mulher não olha para si mesma. E o olhar para si mesma também é saúde, também é o vestir, também é cuidar da pele, e as desculpas que as mulheres mais dão, né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho aquele corpo, eu não tenho tempo. E não é isso. E o mais difícil é virar essa chave, entendeu? Fazer as mulheres entenderem que não é isso. Isso é só aquela desculpa que a gente dá, que a gente, na verdade, tenta justificar para a gente mesmo, né? A gente tenta justificar para não dar um passo que, às vezes, pode ser um pouco dolorido. Porque, às vezes, a gente não gosta de olhar para si mesmo. Normalmente não gosta. É, mas aí a gente vê muita gente usando a desculpa do não tenho recursos ou não tenho dinheiro, mas chega em casa, tem aquele armário cheio de roupa, e se perde dentro daquele armário, né? Então, começar fazendo boas escolhas, parte de alguns conhecimentos e alguns truques que você ensina no teu canal, né? E que a gente acha super bacana, né? É, na verdade, tudo são escolhas, né? Tudo que a gente faz, né? O que a gente come, o que a gente vai falar, onde a gente vai. O namorado. É verdade. Uma boa escolha, no seu caso. Uma boa escolha, uma boa escolha. Mas, assim, você pode se vestir bem pagando menos desde que você faça boas escolhas. Até porque, se você entra numa loja de grife, você pode sair muito mal vestido. Exatamente. Não quer dizer. O fato de você pagar muito caro numa peça, você pode, talvez, achar uma peça de qualidade superior, o que também não é garantia, mas não funcionar. Simples assim. Então, o que eu tento ensinar para as mulheres? Que a gente pode ter menos, que a gente pode combinar melhor, e, principalmente, que aquela roupa seja mais adequada para mim. Porque o que eu uso e fica bem em mim, fica bem para mim. Se eu der para a minha irmã, talvez não funcione para ela. Se eu der para a minha amiga, não vai funcionar para ela. Exatamente. E isso, as mulheres, ao invés de elas pensarem assim, elas pensam, não funciona, porque o problema sou eu. E a moda, o que eu gosto de falar, é que a moda é uma ferramenta. Você tem que ser mais objetivo com as coisas que você vai fazer. São escolhas. Então, você tem que ter um conhecimento para poder escolher melhor. Então, você vai comprar um carro. Você não vai lá e dizer para o vendedor te dizer, qual carro que eu levo? Se você vai comprar um carro, você já sabe, não, eu quero um carro com porta-malas grande, eu quero um motor não sei o quê, eu quero... Que você já faça de funcionar no shopping. É, sei lá. Vim comprar um SUV. É. Você já tem um conhecimento, você já pensou e tal. E a mulher, muitas vezes, não. A mulher vai simplesmente numa loja, porque ela está, de repente, carente, porque ela está incomodada com alguma coisa, e ela vai lá e espera que a vendedora diga para ela. E, às vezes, a vendedora só quer vender. Às vezes, a vendedora quer ajudar, mas a vendedora gosta de rosa e a mulher não gosta. E a vendedora diz, olha, rosa está ótimo, leva rosa. Ficou linda nesse verdinho. Então, e esse conhecimento prévio é que falta. Aí você pensa, não, então eu vou levar três, que aí eu levo três, está barato e tal, levo. E não uso nenhuma. Usa uma e duas esquece no armário, né? Nossa, eu já fiz isso muito. E os homens têm uma característica bem diferente, né? Porque os homens, eles consomem itens mais caros, normalmente. É mesmo? É. Tem pesquisas que apontam. Os homens consomem itens mais caros, de qualidade superior, mas eles compram menos vezes. Então, uma mulher compra todo mês uma blusinha. É. O homem, ele não compra, daí chega lá, não. Acho que eu preciso de uma camisa. Vai lá, compra três, quatro, gasta um valor maior, mais uma vez. Então, e ele cuida da qualidade. O homem, ah, eu quero um relógio tal, eu quero uma blusa tal. O homem pensa um pouco mais na qualidade. E aí a gente se autoconhecer ajuda muito nessas escolhas, nessas boas escolhas. E aí uma dica que eu deixo também, que eu acho que pra mim fez toda a diferença, não sei se... Eu não sou uma pessoa que se veste muito bem, não, viu, gente? Eu sou muito de, pelo que eu tô afim naquele dia, não fico pensando muito, até um super erro meu. Mas uma coisa que me ajudou muito na minha transformação pessoal foi há uns 10 anos atrás, quando eu fiz um curso de coloração pessoal. Que eu aprendi a identificar as cores que ficavam melhor em mim. E aí muitas meninas olham na internet, ah, aquele vestido bonito, como você falou, né? Naquela modelo, naquela pessoa, fica perfeito aquele laranja e tal. Só que não tem laranja na minha cartela de cores. E aí, realmente, se eu usar aquela cor, não vai combinar com o meu tom de pele, não vai combinar com os meus olhos, ou enfim, não vai ter a ver comigo, né? Vai ser mais uma peça que vai ficar encalhada. E eu não sei por que eu não consigo usar. Ela é bonita, mas eu não consigo usar. Essa questão das cores, eu até sigo um caminho diferente. Jura? Conta aí. Porque, assim, eu entendo que as cores, elas são importantes, mas elas são secundárias. Porque você pode, por exemplo, se na tua cartela a tua cor é verde, você pode comprar uma blusa daquela cor e ainda assim não fica bom. Sim, pode. Porque a modelagem não vai ficar boa. Então eu vejo mulheres, às vezes, com as suas cartelas, buscando aquela cor daquela roupa, naquela roupa, e às vezes não funciona. Então cartela não é tudo? Não é tudo. Eu entendo, assim, que a cartela, para quem gosta, porque eu não sigo essa vertente, essa vertente, mas para quem quer isso, eu acho que ela tem que ser um conhecimento secundário. Certo. Primeiro, você tem que entender o seu corpo, a sua estrutura, porque o vestido daquela cor pode ficar bem em você ou não. Entendeu? E a questão da cor, você pode compensar na maquiagem. Certo. Na cartela também tem, né? Certo, também. Então você pode compensar na maquiagem, você pode compensar com outras coisas. Agora, a modelagem você não compensa, é mais difícil. É. Então você tem que entender, ah, eu tenho muito busto, eu tenho muito ombro, eu tenho muito isso, eu tenho pouco aquilo. Então são coisas que eu digo que é matemático. Você vai pegar uma estrutura, essa é a minha estrutura, eu tenho que vestir essa estrutura, que é diferente dessa aqui. Certo. Então eu não vou vestir da mesma forma, posso usar a mesma cor, mas não a mesma forma. Entende? E as pessoas, e a coloração pessoal veio muito forte, e todo mundo ficou muito focado nisso, e esqueceu, na minha opinião, do mais importante. Entendeu? Que é o seu corpo e a sua personalidade. Certo. Porque a personalidade, ela determina a cor também. Uma mulher muito expansiva, extravagante, ela não vai usar o rosa bebê. Nunca. Ela vai usar o vermelho. Não está na minha cartela? Não tem problema. Mas se ela segura a personalidade dela, é isso aí. Então tem muito isso, sabe? Então eu acho que a cor é válida para quem realmente gosta e se importa, mas eu acredito que é secundária. Entendi. É como se houvesse, vamos dizer lá, a primeira, a segunda, a terceira coisa que você tem que se importar, e a primeira, logicamente, é o próprio corpo, né? O próprio corpo. Eu me lembro, certa vez eu li em algum lugar que falava assim, ah, se você tem o biotipo, não me lembro qual é qual, mas se você tem o ectomorfo, endomorfo, não sei o que morfo. Ainda bem que esse não existe. Exatamente. E aí eu me lembro que falava assim, ah, mas se você usa isso, você tem que ser mais assim. Eu falava, meu Deus, cara, chega, pelo menos o homem se sente talvez confuso, porque como você falou, a gente meio que tenta pensar menos na roupa, né? A gente quer o básico, aquilo que está ali, camiseta preta, ou então, eu acho até que é por isso que muito homem resolve usar, ir para o shopping com a esposa com a camisa de time. Por quê? Porque o cara olha assim, cara, eu não quero pensar em nada, ele vai pá, pum, coloca a camisa que ele... A primeira na frente. Enfim, eu também tenho, vamos dizer, os meus critérios, não acho bonito, mas acontece. E já a mulher não, né? A mulher tem essa coisa do... Será que uma hora para se arrumar tem mais a ver com maquiagem ou com roupa? Eu acho que tem a ver com roupa, hein? Olha, eu acho que depende muito da mulher, sabe? Porque cada dia que passa, eu vejo assim, que as mulheres têm uma necessidade que vai muito além da roupa. É uma carência, uma autoestima tão baixa, as mulheres estão assim. eu fico impressionada, porque é uma... Elas já colocam ali que elas não conseguem, eu já... Ah, já cheguei nessa idade, sabe? Essa frase... Se rotular por idade. já estou nessa idade, não preciso mais, já me aposentei, não preciso mais, parei de trabalhar, não preciso mais. E aí elas começam a ficar de qualquer jeito e elas se sentem mal. E eu gosto de falar que a gente tem que se vestir bem para a gente, entendeu? Porque se você faz para o outro, vai funcionar um dia, no outro já não vai funcionar. É que nem você ir em um baile, em uma festa, você vai lá, se arruma, compra roupa, vai no salão, está linda. Depois dos outros dias, eu já não vou em festa há muito tempo, então eu nem penso mais nisso. Para mim, o que funciona é o dia a dia, entendeu? Se você não está bem no dia a dia, a autoestima é um músculo, vamos dizer assim, se você não cuidar, se você não alimentar, não tem como. E as mulheres estão muito tempo na internet, muito tempo se comparando e muitos procedimentos, então você começa já, por exemplo, o meu lábio é muito fino e eu tento assim, como o meu público é de mulheres maduras, eu praticamente não faço procedimentos, nada, eu sou muito real, assim, e elas gostam disso, mas sempre tem aquelas que, ai não, mas a sua boca é muito isso, se eu não sei o que, você devia fazer eu não sei o que, então elas gostam, mas ao mesmo tempo elas não, poxa, você não, você devia colocar mais boca, você devia colocar não sei o que, entendeu? Só que a boca é sua, você faz ela o que quiser, você tem que se sentir bem com ela. Mas espera aí, o que está me surpreendendo é que as pessoas entram para te assistir e querem dar dicas de como talvez melhorar quem elas estão seguindo para que elas melhorem, que coisa estranha isso. É, olha assim, eu entendo, porque, e algumas querem só, não é nem, às vezes não é uma crítica, vou ajudar ela e tal, mas assim, também para mim é importante eu me manter mais real e mais normal, eu quero ter um envelhecimento natural, porque eu sei que se eu ficar igual a todo mundo, eu vou me perder, né, e eu também tenho que ter esse cuidado comigo, eu não estou só fazendo um produto para venda, eu estou falando, estou cuidando de mim, eu estou fazendo algo que sou eu, entendeu? E as pessoas, não sei se elas querem, mas não querem, entendeu? Será que talvez com esse tempo todo na internet, as pessoas não estão se confundindo com os próprios filtros que elas mesmas usam nos Instagrams da vida? É, eu acho que sim, eu acho que sim. Estão perdendo a essência. É, e no Instagram, assim, eu não uso filtro, porque quando eu comecei, algumas vezes eu usei, e se você começa a usar, depois você não aceita mais a sua imagem. Pura verdade. Porque aí você começa a ver, poxa, não, eu estou muito assim, vou botar esse filtro, vou botar esse filtro. Então, eu não uso filtro. E olha, é uma, é um desafio, porque às vezes eu queria mais botar um filtro, né? E dar uma disfarçada, mas assim, a gente, eu tento me manter real, porque eu quero resgatar essas mulheres, que elas não vão fazer uma plástica, elas não vão fazer nada, mas elas podem sim se sentir melhor, entendeu? Elas podem, com aquilo que elas têm, aquela ferramenta que elas têm, elas têm, elas só não sabem usar. E elas dão desculpa para não usar. Então, elas têm isso, elas não precisam ir, ah, não, então eu vou fazer, vou colocar a boca, eu vou fazer um botox, vou fazer um preenchimento, aí eu vou ficar bonita. Não vai, porque falta, é outra coisa que falta. Nossa, muito interessante. Vai ter muitas meninas aí assistindo esse programa e mulheres indo parar no psicólogo depois desse programa, Paulo Sérgio. Mas eu acho que o psicológico é um fator que realmente, né? Ela falou isso, mas é pura verdade. Às vezes o que a pessoa mais precisa é o psicológico acertado, né? E sabe que tem, tem umas seguidoras que me chamam de psicóloga da moda. Ah, é mesmo? Eu tô até pensando em usar alguma coisa assim, sabe, no meu Instagram. Seu dônimo. Psicóloga da moda. Muito legal. Tem muitas que falam isso, assim, pelo jeito que eu falo, elas acham que, que é além da roupa, entendeu? Eu, eu, você sabe, se você entrar no Instagram ou qualquer lugar, você vai ter lá cinco roupas que você tem que ter, Dez não sei o quê. E você pode comprar lista, pode comprar catálogo, tem muita consultora que vende catálogo, lista e tal, você compra e você vai saber comprar. Se eu falar pra você que você tem que usar uma calça, você precisa de uma calça preta, alfaiataria. Aí você vai lá, você vai na loja, quantas calças pretas de alfaiataria tem? Um monte. Um monte. Você não sabe qual você vai usar. Mas qual que é o seu corte perfeito? Pois é, entendeu? Você vai ficar sempre procurando qual é, qual que é melhor pra mim. Ah, não, uma calça mais curta, uma calça mais comprida, uma pantalona, uma não sei o quê, o que que é alfaiataria, o que que é não sei o quê, o que que é melhor. As pessoas não sabem. Só que as pessoas, elas querem clicar no botão e ter a solução. Uma lista parece que é uma solução rápida. Ah, você deixa só a pessoa mais confusa. Não, e a lista, pelo menos quem tem uma vivência mínima de internet, sabe como é atraente a lista, né? Até pra quem quer ganhar público, né? Embora muitas vezes a lista seja algo legal, até pra organizar a ideia, tem gente que faz mais, porque sabe que quem tá assistindo há uma necessidade de ranquear as coisas. Às vezes, ela te busca querendo uma dica, mas no subconsciente dela, ela quer uma chancela. É. Ela quer que você diga assim, eu sou elegante, pra eu me sentir bem. É, ela quer uma aprovação, né? E eu não acho errado vender uma lista, porque às vezes a lista, ela é só um catálogo, ela é um produto de entrada, né? Você compra, e aí depois vem a consciência, né? Que você tem, puxa, não funcionou, por quê? Aí, às vezes é um gatilho, que leva a pessoa a entender que falta alguma coisa. E você consegue ajudar essas mulheres, de alguma forma? Elas te mandam fotos pra você avaliar? Você faz esse tipo de consultoria pessoal? Então, eu faço a consultoria presencial e online, mas eu vendo cursos online, né? Certo. Eu tenho três cursos, tem um que é sobre estilo, onde eu tenho várias aulas, onde eu falo sobre estilo, sobre como construir um guarda-roupa, sobre cores, estampas, e aí tem os bônus, tem aula de maquiagem, assim, é completo pra que a pessoa entenda quem ela é. E aí, existe muita dúvida sobre o corpo, porque o corpo é a dor de toda mulher, né? Nossa, sempre tem alguma coisa sobrando, ou faltando. Você pergunta pra mulher, assim, o que que te incomoda? A minha barriga. O estômago alto também. O que eu só escuto? Minha barriga e o estômago alto, né? E aí, o que que eu fiz? Eu criei um segundo curso, onde eu peguei mulheres reais, mulheres que eu conheci, a minha manicure, peguei uma auxiliar de limpeza, peguei várias mulheres de classes sociais diferentes, e profissões diferentes, e gravei com elas, assim, aulas práticas. Olha que legal. E aí, elas contam, ah, o que que me incomoda, não sei o que, e a gente faz uma construção. Porque mostrar foto é, é, fica mais difícil, né? Sim. Então, eu fiz isso, e, na minha opinião, ficou ótimo, né? E, então, tem ajudado elas a entenderem que, o problema não é ela, porque você vê uma mulher lá com a barriguinha, igual a sua, e que ela tá totalmente diferente. E feliz. sem o modelador, sem uma coisa apertando, porque modelos, você sabe, às vezes bota o modelador, né? Até as plus size, né? Fazem muita lipospiração, né? A maioria das modelos plus size, fazem lipospiração, elas não têm barriga. Capaz. Elas são grandes, mas não têm barriga, grande maioria, né? Olha isso. Então, isso leva as mulheres a se perder, né? A comparação. E aí, eu tenho esses cursos, e daí, a gente tem, as alunas têm uma comunidade, onde elas mandam as fotos, né? E aí, eu analiso as fotos delas, aí é uma coisa mais pessoal. No Instagram e no YouTube, é mais geral, né? Dentro do curso é pessoal, e na consultoria, daí sim, né? Bem exclusivo. Eu assisti alguns vídeos teus, falando do... Você avaliando o look, né? Da tua seguidora. Mandava o look lá, pá, pum, e eu via você sendo muito genuína na forma de transmitir as tuas ideias pra elas, inclusive quando você achava que não dava certo. E muito educada, por sinal, né? É, porque o que acontece? Esses análises de looks que você viu, eram lá no YouTube, né? Isso mesmo. Então, de pessoas que eu nunca vi na vida. Sim. Então, era muito delicado eu pegar, e eu... Ah, nossa, que horrível. Criticar o look, né? Eu não sei quem é a pessoa, eu não sei as condições financeiras dela, eu não sei como ela vai receber, né? A informação. Então, eu tinha coisas ali que eu poderia criticar, dizer, não use isso, mas eu não sei quem é a pessoa. Eu não posso fazer isso. De repente, a religião também não permite alguma coisa, né? É, eu não posso fazer isso. Então, nessas análises, era uma coisa assim, mais leve mesmo, né? E já aconteceu, porque agora me veio essa pergunta na cabeça, já aconteceu de alguém, de uma religião, por exemplo, diferente, chegar pra você e falar assim, olha, eu não posso mostrar os braços, não posso mostrar as pernas, mas quero ser elegante, pro meu marido, pra quem quer que seja. Assim, é algo pelo menos diferente da nossa realidade aqui. Já aconteceu, já passou? Eu tenho, nesse curso que eu gravo com as mulheres, uma delas, ela só usa saia, mas ela ainda mostra o corpo, mas ela só usa saia e vestida, ela não usa calça. Então, é um pouco diferente a aula com ela. Mas assim, no YouTube, no Instagram, às vezes eu recebo, né? Ah, eu, sei lá, eu não posso usar isso, não uso acessórios, tem muitas religiões também que não usam acessórios, e tudo bem, você tem assim, muita ferramenta pra se vestir bem. Só que o que acontece, uma mulher que não pode usar acessórios, que não pode usar um esmalte, uma maquiagem, não sei, ela precisa mais ainda saber sobre modelagem. Mais ainda. É verdade. Porque assim, se ela não vai poder fazer uma maquiagem, não vai poder, não sei, usar alguma coisa, se ela não acertar a roupa, ela não acerta nada. porque você pode até errar na roupa, mas se você tiver com o cabelo arrumado, uma maquiagem, tudo bem. Verdade. E tem as outras que, as muçulmanas, que aí sim, elas usam bastante acessórios, mas aí é dentro de casa, né? É. E aí também você deve receber muito feedback dessas meninas, dessas mulheres, de quanto isso transformou a vida delas. Teve algum bem marcante, assim, que você se lembra nesse período todo? Sim. Dentro da minha turma de alunas, algumas já passaram pelo luto, né? E aí, ou durante o curso, ou entraram no curso ainda em luto. Então, isso foi marcante para mim, porque elas resgataram, assim, uma alegria, uma leveza, que elas não estavam, não sozinhas, elas não estavam conseguindo. Eu tenho duas alunas que são cadeirantes, e as duas têm... Puxa, esqueci o nome. Será que não seria aquela doença, acho que é esclerose... Esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Isso. As duas têm. Então, assim, um câncer também, já tive várias alunas também que estão, assim, já melhorando, outras que já passaram pelo câncer. É verdade, porque mexe bem, né, com a aparência da pessoa, né? Sim, o câncer é cruel. Só que o câncer é terrível, mas você tem uma esperança, né? Claro. A esclerose você não tem. Claro. E realmente deve ser uma condição que a pessoa se sente muito mal, né? Sim, porque é irreversível. Então, ela tá ali pra... E ela, inclusive, deu um depoimento, assim, pra nós, sabe? Assim, falando... E muito legal que no depoimento ela não fala da doença dela. Ela não fala. Ela só fala, assim, como o curso foi bom, como ela conseguiu e tal, e tal. E você vê que a pessoa, ela tá encarando algo que seria muito triste pra todos nós. Claro. mas de uma forma muito positiva, né? Sim. Tirando aquilo que ela pode. Porque a gente sempre tem algo de bom nas coisas, né? Sempre. E no YouTube também eu recebo bastante comentário, assim, ah, seus conteúdos já me ajudaram, as pessoas estão falando que eu tô mais bonita, as pessoas têm comentado. Então, assim, isso me deixa feliz, assim. Seria, talvez, o poder da atitude positiva, né? É, um copo cheio. E é que a gente pode encarar um problema tendo atitudes positivas, né? Que de alguma forma não deixam de nos fazer mal, vamos dizer assim. Pode ser até que não contribua pra melhorar em algo, mas deixa de atrapalhar, né? Então, acho que a atitude positiva talvez seja até isso que você, além de tudo, né? Além da questão da elegância e tudo da pessoa, pode ser um efeito bem legal que você esteja tendo. Então, isso pra mim é muito impactante, sabe? Eu vejo aquelas mulheres com uma força que muitas não têm. Isso, e eu costumo falar, você disse do copo cheio, que o vestir bem, né? Ele pode ser o seu hábito angular. O hábito angular é aquele que, quando você implementa, ele vai trazer modificações em outras coisas. Então, é um efeito dominó. E isso eu tenho visto também, sabe? Por isso que eu digo que o vestir bem é um sentimento, que é outra coisa, não é sobre roupa, entendeu? Não é. Porque quando você começa a se cuidar, você vai cuidar mais da casa, você vai cuidar da sua família, você vai cuidar dos seus filhos. Você, de repente, vai até ajudar alguém. Porque a gente inspira as outras pessoas. E eu falo isso pra elas. Se elas acham que eu inspiro de alguma forma, elas também estão. E eu tenho uma aluna, Gersiane, uma querida também, ela gravou uma aula comigo, e ela comprou o curso quando ela me disse assim, eu olhei pra minha filha, ela tava igualzinha a mim. fazendo a mesma coisa que eu. Sabe quando você pega a camiseta e você bota assim por dentro, faz tipo um top? Sim. Aquelas camisetas que você só usa em casa? Antigamente. Só pra limpeza. E ela, quando ela viu a filha dela, ela tava fazendo a mesma coisa. Ela disse que na hora que ela olhou aquilo, ela lembrou do que eu falei, ela falou, não vou mudar. Então, assim, ela vai inspirar a filha. Se ela, se você só tem filhos, teu filho, de repente, vai se inspirar em você na hora que ele vai escolher uma esposa, escolher uma namorada, vai procurar alguém que se cuide, que tenha uma autoestima melhor. As coisas não terminam no seu guarda-roupa. O guarda-roupa é só um depósito de emoções. Aquilo ali é um reflexo de algo maior. Talvez até a pessoa se motive a arrumar mais o próprio guarda-roupa, né? Aquela coisa do arrumar a própria cama. Você já acorda, arruma a cama, se sente tipo, opa, essa missão aqui já tá cumprida. Se eu comecei, já consegui arrumar a minha cama, consigo arrumar um monte de coisa hoje. Até o fim da manhã eu vou ter produzido um monte. Eu tenho essa sensação, né? E eu acho que as pessoas provavelmente no se arrumar devem ter algo parecido, né? Já se sentir com uma armadura pra enfrentar o mundo. Será que é algo assim? É bem isso. E quando a gente mexe no guarda-roupa, a gente mexe nas emoções. É verdade. E tem muita gente que tem um apego emocional por uma peça, né? Ah, nossa, essa eu sei em tal lugar, essa eu ganhei de não sei quem. Ou eu quero voltar aquele peso. Uma memória afetiva pela roupa. Voltar àquele peso é a pior coisa que tem. É a pior coisa. Porque, assim, como eu falei que é um hábito angular, muitas que são minhas alunas, minhas seguidoras, elas inclusive emagreceram. Não precisa emagrecer, entendeu? Mas muitas emagreceram. E mesmo que você queira voltar pra um peso menor, você nunca vai vestir aquela roupa. Porque você não vai vestir aquela pessoa. É verdade. Entendeu? Então, guardar uma roupa, ai, não, um dia vai me servir tanto emagrecer ou engordar, porque eu tenho algumas que querem engordar. Você nunca vai voltar a ser aquela pessoa. Aquela pessoa que usava aquela roupa já foi. Daqui um ano eu vou ser outra. Você vai ser outra. Talvez o que a gente precise, então, seja aprender a se despedir das fases da vida da gente. Exato. E tem muita gente que se veste ainda como se tivesse aquela idade lá atrás. E ai fica caricato. Tem muito, hein? Tem muito, hein? E ai me perdoe, talvez, o excesso de sinceridade. Mas tem aquelas mulheres que as vezes a gente olha e fala assim, mas é uma tiazinha que acha que tem 15 anos de idade. É muito comum. Como tem também o tiozão que acha que ainda tem 18. Que pode ser de bermuda e que pode ser de time. Exatamente. Ai eu te conto uma história bem pessoal, assim, né? Dos escritórios da advocacia. Que a gente sempre brincava assim. Eu atendi muito lojista de carro. E ai, na época eu tinha um sócio e a gente brincava e falava assim, e ai? Foi lá falar com fulano? Fui. Como é que ele tava vestido? Deixa eu adivinhar. Calça jeans, toda marcada, meio rasgada, manchada, uma camiseta com um brasão desse tamanho de alguma marca e um boné com zíper. Acertei ou errei? Era o estereótipo que a gente fazia do lojista de carro, né? Sim. Então a gente brincava muito com isso, porque a gente cria mesmo, né? Essa coisa dos estereótipos e tal. E é algo comum que a gente chegou à conclusão é que eles queriam se sentir com 18 anos ainda. É. O que que acontece? O corpo muda e a cabeça muda. Sim. Então às vezes a mudança não tá no mesmo tempo, né? Sim. Às vezes a pessoa não se dá conta. Não tá sincronizada. Ou, por exemplo, é uma mulher que gosta muito de roupas hippie dos anos 70 e tal. Ela gosta, ela viveu aquele momento, ela curtiu e tal. Mas hoje, quando ela usa aquilo, ela acha que aquilo reflete quem ela é, mas ela fica um pouco caricata. E às vezes essas mulheres, ah, mas eu queria ser mais elegante, eu queria ser mais isso, mas ela não quer abrir mão daquilo ali. E não é porque ela é aquilo, é porque aquela fase foi boa, ela gostou, ela se identificou, mas não é mais a fase que ela tá hoje. Então as pessoas têm essa dificuldade. E você não precisa abrir mão de tudo, né? Mas se você quer se sentir mais elegante, você tá se vestindo de uma forma que você acha legal, mas você não se sente elegante, você não se sente bonita, é porque não tá, alguma coisa não tá certa, entendeu? Você não tá se sentindo bem. Então alguma coisa tem que mudar. É, eu acho que é justamente a dificuldade que a gente tem de superar as fases da vida, né? É perceber que a gente não tem mais os 18 anos, né? Ou de repente agora que a gente tem uma certa condição financeira, que é o que muita gente fala, que não tinha quando tinha 18 anos, daí quer usar tudo aquilo que não pôde quando tinha 18. É verdade. Não é isso? Também. Também. E tem o contrário, né? Ah, é? As mulheres que, por exemplo, já criaram seus filhos, eu tô falando das mulheres porque é o meu nicho, né? Sim. As mulheres que já criaram seus filhos, já trabalharam, já conquistaram alguma coisa, às vezes elas chegam e pensam assim, nossa, não fiz nada por mim a minha vida toda. Na verdade, tudo isso foi por ela. É, mas às vezes não. Tem muita mulher que pensa assim, poxa, mas eu só cuidei de alguém. Aham. E se você se der conta, as mulheres, principalmente quando chegam no ninho vazio, né? Elas começam, puxa, e agora? Eu tenho que me dedicar. Eu não tenho meu trabalho, eu tenho a mim. Então, eu tenho que olhar pra mim. E esse olhar, às vezes, elas sentem dor porque elas não estão satisfeitas com a imagem ou com o corpo ou com algo assim. E elas começam, puxa vida e tal. E algumas dão um passo e vão, outras não. Outras pensam, agora já não dá mais tempo, agora não vou mais fazer. E a gente não sabe, né? Porque a gente nunca sabe quanto tempo vai durar, né? É verdade. Você pode viver mais 10 anos, mais 20 anos. E ontem eu li uma frase assim, não importa o tempo, não importa a sua idade, mas você sempre vai ter desejado ter começado mais cedo. Ah, isso é pura verdade. Porque se você não começa hoje, vai passar um ano, puxa, eu devia ter começado lá. se passar dois, se passar um mês, você sempre vai ter desejado começar mais cedo, né? É, o melhor dia pra começar foi ontem. É hoje. Não, foi ontem, claro, hoje você já tá atrasado. É. Mas, eu imagino que, vou pedir licença pra mudar de saco pra mala, quem te assiste provavelmente já conhece essas diferenças, mas pra quem tá te conhecendo hoje, você falou em algum momento atrás a roupa de alfaiataria. Qual é a diferença da roupa de alfaiataria pra roupa convencional ou pra roupa que não é de alfaiataria? É que assim, a alfaiataria ela é um corte, né? São técnicas de costuras aplicada ao corte e costura da roupa. A alfaiataria, ela vem do guarda-roupa masculino. Quem usava a alfaiataria era os homens, né? Que usavam o terno, usavam o terno, o colete, a camisa. E as mulheres começaram a usar essas peças depois. Principalmente, Coco Chanel trouxe muito isso, né? Trouxe o terninho, né? Trouxe o pretinho básico, tudo isso com alfaiataria. O taillé é o terninho? É. O taillé veio do guarda-roupa masculino, né? Então, veio trazendo a liberdade pra mulher, né? Se vestir de uma forma mais prática, porque antes as mulheres usavam vestidos e coisas e coisas. Cheia de anagos e... Muita coisa pra carregar. Muita coisa pra carregar. E aí, veio a alfaiataria aplicada ao vestório feminino. A alfaiataria, o que que é? É o blazer, é um colete, é uma camisa, uma calça, que antigamente as pessoas chamavam de calça social. Ah. A tal da calça social. Que a alfaiataria, ela sempre... Tem até um... Eu tenho um vídeo no YouTube que é... Acho que é calça, alfaiataria, alguma coisa assim. E eu peço pra elas escreverem uma hashtag assim no vídeo, no comentário. A alfaiataria nunca é justa. Porque a alfaiataria não pode ser justa. Então, você não pode usar uma calça justa. Pensando que é alfaiataria. Não é. Você pode usar a calça justa se você quiser. Mas não vem me dizer que é alfaiataria. Que não é, entendeu? Não são necessariamente sinônimos. Não, não. Então, você pode ter uma calça social justa. Outra coisa. Mas é que nem você falou. Você vai numa loja pra comprar uma calça de alfaiataria, vai ter N modelos. Sim. Antigamente, você tinha que ir no alfaiat, propriamente. Não era uma... Não tinha essa coisa da moda feita em escala, assim, em grande quantidade. Você tinha uma moda... O fashion fashion. Isso. Você tinha uma coisa mais exclusiva pra você. Adequada pro teu corpo, pro teu biotipo. E a gente teve que se adaptar também a entrar numa loja e tentar encontrar dentro daquelas opções algo que fique melhor, mas não necessariamente serve bem. E tem muitas mulheres com corpos distintos, com barrigas e, né, coxas distintas, que precisam, às vezes, de uma calça mais adequada. Daí vai pra costureira pra fazer aquele ajuste fino e tudo. E nem sempre fica legal. Sim. Será que não é hora de voltar a termos mais alfaiates e costureiras fazendo uma moda mais exclusiva, talvez? Seria ótimo, né? Mas o custo ninguém quer pagar. É muito alto, né? Porque, assim, o fast fashion, o que ele fez? Ele trouxe as tendências amanhã saiu um lançamento na Europa. E uma semana tá aqui. Sim. Uma semana tá ali no fast fashion. Tá? Tô à disposição. Então, você tem um acesso rápido a uma moda, a uma coisa que as pessoas querem, porque as pessoas viram ou já querem. Mas, você perde na qualidade. Certo. Né? E uma coisa que eu ouvi de uma consultora e eu acho que ela tem, tá coberta de razão, que hoje a moda tá muito esquisita, né? Muito diferente, umas coisas muito diferentes. Muito plural, né? E ela tava tava conversando, assim, de que a moda, ela tá voltada pro mercado consumidor. Que hoje a China é o maior mercado consumidor de moda. Verdade. Então, ela disse uma coisa que eu achei muito forte. Os chineses são muito parecidos. Eles não são como nós, né? Nós aqui temos cabelo diferente, olhos diferentes, né? Nós somos mais... Temos as nossas diferenças. Os chineses já são mais parecidos. É mais sutil. Então, eles usam a moda como uma expressão da personalidade, do estilo. Então, eles gostam de coisas diferentes. E nós não precisamos dessas coisas diferentes para nos diferenciar. E eles usam isso. Então, a moda, como tem a China como um grande mercado consumidor, faz o que vai ser consumido lá. E o consumo muito rápido, descarte muito rápido. Então, você não tem... A qualidade não é boa. Já não tem muita qualidade. Os tecidos, o aviamento é ruim, o botão é ruim, os tecidos, né? Infelizmente, né? Deve ser aquele mercado que está tão acostumado a comprar bastante, a talvez não pagar caro para poder comprar mais, nessa coisa do consumismo, né? Que, provavelmente, é o perfil deles. Eu me lembro que uma vez eu conversei com um tatuador que morava no Japão. e ele me falou assim, sabe por que que os japoneses gostam tanto de tatuagem? Eu falei, por quê? Ele disse, porque eles são, na essência, as diferenças são muito sutis. Então, um gosta, a menina gosta de se vestir de colégio para ir para a balada, o menino gosta da tatuagem, coloca uma lente só em um olho, o outro pinta o cabelo porque eles querem ser diferentes uns dos outros, eles querem ser reconhecidos na multidão, né? Exatamente. Então, seria isso também, então, na roupa, na China, então? Eu acredito que sim. Eu acho que faz muito sentido. E a questão do consumo, eu também recebo muitas mensagens de pessoas dizendo, ah, porque as marcas tem que parar de fazer isso, parar de usar o poliéseo, parar não sei o quê. Mas, assim, esse movimento não tem que vir das marcas. Se a gente consumisse melhor, porque tudo é o consumidor que determina, é que as pessoas não têm noção do poder que elas têm, entendeu? É verdade. É só você não consumir, é só quando tiver liquidação de três por dez, você não comprar. Porque é dez. Então, você lembrar de tirar alguma coisa do armário para colocar uma nova. Sim, exatamente. Tem moda circular, tem um monte de coisa, entendeu? Então, é o consumidor que vai determinar para onde o mercado vai. Se você prefere comprar três blusas de 50 reais, que você vai descartar daqui a dois meses, ao invés de comprar uma de 150 que você vai usar por dois, três anos, eu acho que é o consumidor que está errado, entendeu? Com certeza. E também vem o papel fundamental dos brechós, que está muito em alta hoje em dia. Como que você vê esse movimento, então, das pessoas, talvez, fazendo essa modificação no seu guarda-roupa, investindo em peças um pouco de maior qualidade, pensando um pouquinho melhor, mas aí, para não descartar, para não jogar fora aquela fase da vida que você está liberando do seu armário também, você deixar que outra pessoa use, você também pensar que isso não vai para um lixão, que isso não vai gerar um movimento problema ambiental pior, né? É, eu acho isso muito delicado, porque eu não vejo muito como fugir disso, sabe? Porque, assim, se você vai num brechó, você vê no brechó, normalmente, essas peças que são ruins, né? São as peças com estampas muito coloridas, estampas muito complicadas, roupas que ficaram muito marcadas num determinado período, roupas de uma qualidade inferior, e tem, claro, os brechó de luxo, tudo bem, mas, normalmente, as pessoas comuns que vão num brechó, elas querem pagar menos, né? Elas já não vão num brechó de marca, de luxo. Então, o brechó, ele é bom, mas tem muita gente que consome em brechó da mesma forma que consome no FedFest, entendeu? Compra só porque está baratinho. Mas aí, eu te pergunto, é diferente da gente conseguir reciclar um papel ou um outro tipo de objeto? O que eu faço com aquele vestido que eu usei uma vez só, que está lá no meu armário, não me serve mais, é bonito, porém, ficou datado, tem uma estampa que não valoriza, o que eu faço com esse produto? A melhor coisa, ou você dá para alguém que vá usar o brechó, porque alguém vai usar. Mas o que eu quis dizer que o brechó, ele ainda tem os consumidores que não pensam, é isso, entendeu? Segue, porque tem muita gente que compra, usa, não se importando com o descarte, que sabe que vai levar para um brechó, e às vezes pensa, estou com minha consciência tranquila, vou levar para um brechó. E não é isso. o brechó, se eu bem entendi, ele na verdade, ele é inteligente, mas ele por si só não faz nada se a pessoa continuar consumindo e jogando fora, se ela também não passar para frente ou se ela não mudar a cabeça dela. Tudo tem a ver com o psicológico, com o costume e com a cultura. Aí eu queria falar contigo agora sobre os ciclos da moda. Tem aquela coisa que às vezes a avó sempre dizia assim que daqui 20 anos você vai ver, vai voltar, vai voltar. E há um tempo atrás as gravatas eram grossas, agora elas afinaram, 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 e agora a gente já está vendo as gravatas grossinhas de novo. Aí eu estou muito feliz que eu não joguei fora duas gravatas que eu achava linda. E agora está voltando, estou programizado de novo. É, a moda masculina está ficando mais fina, mais justa e mais fina. Eu até tenho falado porque muitas mulheres estão preferindo comprar roupa na seção masculina. Capaz. Porque as calças estão mais justas, só que a calça masculina ainda sendo mais justa, ela tem a coxa mais larga. E as mulheres que têm as coxas largas, às vezes não encontram calça na seção feminina. Então, claro que a calça masculina ela tem um gancho diferente, ela fecha para o lado contrário, as camisas também, mas tem muitas mulheres que estão se adaptando. Ela fecha para o lado contrário? Não sabia. O abotoamento é ao contrário. Eu não sei porque eu nunca coloquei uma calça feminina, mas fiquei surpreso agora, não fazia ideia. E o gancho também é diferente, porque o homem e o zíper normalmente é maior. Sim, sim, sim. Mas como as roupas masculinas estão mais justas e o acabamento da roupa masculina nas grandes lojas e departamentos é melhor. O acabamento é melhor. Por uma questão de aguentar talvez mais peso, mais... É, assim, se você vai pegar uma calça de alfaiotaria masculina, se você for numa loja de departamento e pegar uma feminina e uma masculina, a masculina é muito melhor acabada. Muito melhor. Nossa, não fazia ideia. Não fazia ideia. Eu, na verdade, fui desafiada a provar e eu ainda não fui, né? Mas eu vou numa loja, eu vi umas calças e acho que vai dar, hein? Só que, claro, vai ter que ajustar a cintura, uma coisinha. Mas, normalmente, a feminina também precisa de algum ajuste, principalmente quem tem a coxa muito grossa, né? Normalmente precisa ajustar. Eu penso que o caimento da roupa é a primeira coisa que eu olho. Eu digo caimento assim, a hora que eu começar a me mexer, ela vai continuar com aquela aparência de quando eu coloquei. Claro, depois de seis horas, oito horas utilizando, vai mudar. Mas, assim, eu não admito, por exemplo, que a camisa, depois de meia hora, a gola já esgarce. E como a gente usa terno, né? Então, eu tenho, vamos dizer, aquela marca de preferência que, ah, não, mas eu vou te dar aquela mais cara. Não quero, obrigado. Eu quero aquela que é boa. As marcas masculinas, acho que elas ainda mantêm mais, assim, uma referência. As femininas já é muito rápido, né? E você falou da mudança, né? Então, assim, a saia balonê. Ah, a gente tava falando desses dias, eu e uma amiga, que eu falei, não, só que faltava voltar aquela maldita saia balonê. Maldita? Agora, faz umas duas semanas que ela me mandou, amiga, olha isso. Ela de saia balonê. Não é possível. Saia balonê, né? Calça cintura baixa, também voltou. Sério? Aham. Mas eu acho que não vai pegar. Não, não vai pegar. Era meio anos 90 isso, não é? É, espero que não pegue. 2000, 2001, a gente usava muito calça cintura baixa. Aquelas mulheres que dançavam, como é que era? É, tipo isso. E é uma calça que não valoriza ninguém. Street days. É, é tudo isso aí. Então, sim, a moda, ela é cíclica. É normal, né? Agora, a cor é essa, ano que vem é outra, e as pessoas ficam comprando, comprando. Por isso que também tem a questão da cor, que eu acho que tem a ver com a personalidade. Sim, claro. Ah, agora o marrom é a cor da moda. Se você não gosta, não usa. Não precisa usar, entendeu? As pessoas têm que entender. E o que acontece? As pessoas vão no shopping, veem que está tudo marrom. Nossa, eu preciso de uma blusa marrom. Mas aí você pode achar o seu tom de marrom dentro da sua cartela. É, calma. Vai devagar, entendeu? Vai, escolhe. Não precisa comprar, porque todo mundo está usando, entendeu? É verdade. Isso é uma coisa que as mulheres, elas se deixam levar. E a questão da lapela, sabe que tem muito a ver. Porque, não sei se você sabe, mas a gravata, ela vem simbolizando o órgão masculino. Sério? É, por isso que ela tem uma imponência. E por isso que ela era mais larga. Então, essa questão de ir afinando, as pessoas começam a ligar com o Krell. Mas não é isso. Mas quando ela foi criada, era para simbolizar a força do homem, entendeu? A virilidade. A gravata veio com isso. E a lapela do blazer mais grossa, também, ela dá mais força. Você vai ver que um homem com uma lapela mais estreitinha, uma gravata mais fininha, a imagem dele fica mais fragilizada. Nossa! Mas seria talvez aquela coisa de tipo, o chefe usa a lapela mais grossa. Alguma coisa assim? É. E a gravata borboleta, gente, onde fica? É para o humorista, quem usava era o Jô Soares. Eu espero que ninguém use mais. Você é com o smoking, né? Olha, está aí um negócio que nunca me deu vontade de colocar a gravata borboleta. Eu falei brincando, de humorista e tal, mas realmente, se eu ver um homem na minha frente com uma gravata borboleta, dá a impressão que ele vai contar uma piada. Ficou muito caricato, né? Teve muito humorista que usou. Tinha um também de óculos, um humorista que usava, acho que uma camisa amarela, um suspensório, e ele usava uma gravata borboleta. Não me lembro o nome dele. Mas ficou muito caricato. Isso é verdade. Sabe que eu me lembro das primeiras vezes que eu fui comprar um terno, minha mãe costureira, né? E aí ela fez roupa muito no início, mas o negócio dela hoje são cortinas. São isso aqui. São cortinas e persianas. Mas ela, eu me lembro que ela falava assim, filho, se você comprar bem um terno, você vai comprar ele uma vez. E claro, você vai trocar os ternos, isso é normal. Mas você vai ver a diferença de um bom tecido. Então ela dizia assim, evita os ternos de tecido sintético. Vai no lã fria que você vai ver que o caimento é bom, o conforto térmico é bom. Você vai ver que ele estraga menos. E o que é artificial ali, você vai sentir no calor que você está vestindo uma sacola, porque é fibra... É o poliéster. E aí eu pergunto, o tecido que é natural, no geral, é claro que vocês vão ter suas exceções, mas no geral, ele é melhor do que o sintético? Depende do que você quer dizer com o melhor. Por exemplo, a lã fria, de longe, é o melhor para alfaiataria. Mas é caro. Ninguém está disposto a pagar. Então você vai numa loja de apartamento, um blazer, vai custar... Sei lá, não sei se posso falar o nome de Zara. A vontade, a vontade. Falei. A vontade. Você vai na Zara, você vai encontrar um blazer de 500, 700 e tal. Muita gente acha caro. Mas ele não é se você for considerar uma alfaiataria. Só que ele vai ser poliéster, provavelmente. Não vai ser uma lã fria. Você não vai achar um blazer de lã fria nesse preço de jeito nenhum. Não. Então as pessoas, elas não querem pagar caro. Então acabou que o poliéster, ele entrou na alfaiataria mesmo como uma alternativa. Uma alternativa. Porque o poliéster é aquele coringa, ele faz qualquer coisa. Pode fazer até um tecido que parece linho e pode ser poliéster. Ele vai ser quente. Agora as fibras naturais, elas são mais frescas se você considerar o algodão, o linho, a seda. Mas o que acontece? Ah, eu não quero passar roupa. Como é que você vai ter uma camisa de linho se você não vai passar? É, tem que ser a tal da Passa Fácil. Como é que você vai ter uma camisa de algodão se você não quer passar? Aí você já vai colocar o poliéster para não amassar tanto. Aí já não vai ser tão fresco. O Passa Fácil é poliéster. Então a gente não... Normalmente. Então assim, tudo você não terás, né? Tudo não terás. Então é mais ou menos isso. Então começa a fazer as misturas. Então aí você vai ter que sempre olhar na composição, né? ver qual fibra que tem mais, qual que tem menos, né? Por exemplo, o elastano, ele é uma fibra artificial, mas ele vai te dar um conforto ali, né? Para você se mexer e tal. Então depende, entendeu? O poliéster, ele não é um vilão se você souber usar. Agora, se você comprar, por exemplo, essa blusa é bem fininha, vai ser bem fresquinha. Não. Não é porque ela é... porque a espessura dela é fina que ela é fresca. Se for poliéster, ela pode ser transparente, mas ela vai ser quente. Então as pessoas, elas se iludem, porque elas vão na loja, pegam no cabide, nossa, nossa, que fresquinha. Coloca e sai suando. É, eu tenho, eu tenho, eu tento dar preferência para a lanfria nos ternos, mas eu tenho também o poliviscose e normalmente é o terno de chuva que eu chamo. Que é o terno assim, se tiver chovendo, eu olho a previsão, vai chover na quarta, talvez seja o que eu vou usar na quarta. Por quê? Porque se estragar, porque afinal, paletó e gravata não combina com umidade, né? Vai soltar o tecido da entretela, isso um dia vai acontecer. Então é melhor que faça com o terno mais em conta do que com o terno caro, pelo menos é como eu penso. E não adianta, é muito mais quente. Até mesmo no dia frio você sente abafado, né? Às vezes evita, até que tem que colocar mais roupa por cima. E coisa que acontece muito, você vem em loja, ou até se você for comprar online, você vai lá, blazer de linho, aí você vai ver a composição, tem um pouquinho só de linho, um tantão de poliéster, e o forro ainda é poliéster. Sim. Aliás, até o terno de lã fria, o forro tem poliéster em alguns. Provavelmente. É impressionante, até pra baratear a produção, né? É. E aí a gente falou do paletó, a gente tava falando da gravata, né? E outra coisa, curiosidade inútil da minha parte, né? Que a gente brincava que a gravata, eu sempre gostei do nó um pouquinho mais cheio, né? Sim. E aí tem gente que faz o nó pequenininho, às vezes a pessoa é maior, né? E a gente brincava na faculdade, fala assim, é um nó de gordo, né? Porque realmente é um nó que quando a pessoa é muito mais alta, ela vai ficar aquela parte fininha, sem da gravata. É. Então assim, puta, deve ser ruim ser alto por conta disso, né? Não perdoe, mas eu que sou baixinha. Porque a gravata, um nó muito pequenininho é muito sem graça. Pois é. Se perde aqui. E tinha o nó de moreira, né? Aquele nó que daí fica aquela gravata meio curtininha. Até a voz do cara dá uma engrossada. Fecha o paletó e deixa a gravata mais curta, mas faz um nó bem gordo. E será que nessa da moda cíclica volta o terno trespassado? Volta? Volta. Eu acredito que sim. Porque blazer tem bastante. Blazer feminino tem muito. Ah, sim. Feminino. Agora, assim, eu acho que não é pra todo mundo também, né? Porque às vezes parece que a pessoa tem mais barriguinha, né? É mesmo? É, dependendo. Nossa, eu usei há tanto tempo, o último que eu juro que eu não me lembro. O que eu gostaria que voltasse, tem ainda a venda, mas o que eu gostaria que não nos rotulassem por profissão é quando vissem o homem de paletó e a... De paletó, de... De o colete do paletó. Sim. E eu acho elegante. Eu acho também. Só que o pessoal acha feio. Ah, eu gosto. Eu acho que quem acha feio, às vezes, é porque não sabe usar. Eu acho que o terno pra um homem, assim, é bonito. É mais se tiver um lencinho, né? É. Olha. E aí eu pergunto também, né? Tem ideia de fazer do teu canal algo nichado pra homens também? Ou você consegue abraçar tudo aí? Então, é moda feminina, né? Mas, assim, eu brinco que... Quem sabe um Chico sem frescura, né? É. Olha. O meu canal é o Chico sem frescura. Tem que patentear, hein? Quem sabe um Chico sem frescura. Porque tem alguns homens que me perguntam. Mas, assim, as mulheres, elas consomem muito do meu tempo, assim, né? E fora das redes, assim, tem um movimento bem grande com as alunas. Então, eu não consegui me dedicar ainda pra isso. A proposta de homens querendo uma consultoria... Já. Já tive de um casal. Olha que legal. De um casal. E aí ela não quis fazer porque ela queria fazer junto. E pra ele, eu não quis fazer porque eu ainda não tinha toda... Não tenho toda essa expertise pra homem, né? Então, eu falei, não, ainda vou ter que deixar pra depois. Mas sabe que eu assistiria muito fácil teus vídeos de... De comentando os looks. Olha. De verdade. De verdade. Assistiria fácil. Eu... O meu hobby é fotografia. E eu me pego assistindo vídeos de gente comentando fotografia. De especialistas, né? Gente que a gente dá o foto de confiança, manda a fotografia pra pessoa. E ela, ó, aqui, putz, eu só mudaria a composição aqui. Eu acho que você carregou um pouco na saturação de cores. Não sei. Pra mim, é muito tranquilo ver alguém criticando a minha... Pelo menos, o meu modo de vestir. Agora, uma dica pra quem quer fazer um programa de repente como esse que você tá sugerindo pra fazer. Ah, sim. Tem uma solução aqui em Curitiba. e sabe qual é? Qual é? Os Estúdios da Toca. Conta pra gente, Paulo. Se você quer fazer o teu programa, se você quer fazer o teu programa, inclusive, voltado à mola masculina, né? Pegar esse nicho legal aí, você pode vir gravar o seu podcast, você pode fazer uma videoaula, você não quer ter uma estrutura em casa que, pô, tá difícil de criar, de manter, enfim. Vem aqui, fale conosco, nos procure nos nossos canais oficiais que a Lana vai passar pra você. O nosso arroba tá aí na tela pra você. Uma sala super aconchegante pra você pertinho do Shopping Miller, pertinho da Prefeitura, bem fácil de chegar, onde você vai poder gravar teu trabalho e também depois levar pra outras pessoas toda a tua expertise, poder passar tudo aquilo que você sabe e quem sabe aí conquistar novos seguidores. Por que não? Então, fica a dica Estúdios da Toca pra você que tá querendo tirar do papel aquela sua ideia de podcast. É, isso aí. Eu queria até aproveitar o ensejo pra mudar de assunto, já que a gente deu uma reviravolta aqui. Hoje em dia, você que trabalha com YouTube sabe, a gente assiste os canais aí e vê os produtores de conteúdo fazendo propaganda de roupas que se dizem tecnologicamente avançadas. E que quando eu fui ver a composição dessas roupas, eu falei, nossa, mas é aquele tecido que a minha mãe já comentava 20 anos atrás. Essas roupas, essas camisas que prometem isso, aquilo, aquele outro, elas têm algum processo diferenciado de fabricação ou é simplesmente um tecido bom que ninguém nunca olhou com carinho pra ele? Não, é porque assim, as fibras são as fibras que já são conhecidas. Agora, você pode fazer uma construção inteligente, um tecido que vai ser mais respirável, um tecido, por exemplo, o algodão, que é uma fibra natural, é ótimo, mas você não vai malhar com uma camisinha de algodão, você não vai jogar um futebol com uma bermuda de moletom. Vai estragar, inclusive. Então, você vai usar um tecido tecnológico. Então, tem muitas fibras que são tecnológicas, que podem desamassar, que pode ter um anti-odor ou qualquer coisa assim. Então, tem muita fibra que a moda, na verdade, ela está muito ligada à tecnologia e vai continuar. Então, eu vejo que isso vai crescer. É, eu vejo essas propagandas, né, do pessoal falando das camisetas, tal, 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 e eu não sei, às vezes, eu pego, por exemplo, essas camisas esportivas, eu uso diariamente. Às vezes, eu tenho a impressão de que elas impregnam o cheiro ruim dela. Não sei se eu que sou um ser ácido, mas eu nunca usei e falei, nossa, realmente faz diferença. Algumas, sim. Algumas vão impregnar, principalmente se elas for só a poliéster. Mas se for só de poliéster, vai ficar com cheiro e depois que pega cheiro não sai. Não sai, exatamente. E assim, eu sempre oriento que as pessoas lavem as roupas com vinagre de álcool, né? Vinagre de álcool. É, você não deve usar amaciante nas roupas. Você pode até colocar na máquina o vinagre de álcool ali no lugar do amaciante para que ele faça um enxágue. Ele não fica com cheiro e ele é bactericida também. Nossa. Então, algumas roupas, por exemplo, meus filhos que às vezes vêm assim, né, da academia, do treino, às vezes eu deixo de molho no balde com água e vinagre de álcool. Sai sem cheiro. Depois eu só boto e lavar na máquina. Às vezes não precisa nem esfregar. Então, o vinagre de álcool você pode usar até, tem gente que usa até para limpeza. Olha que legal. Para tirar pó de lugares, para limpar banheiro. Então, o vinagre de álcool ele tem muitas qualidades que a gente nem sabe porque é tão barato. Muitas propriedades, é. É tão barato que você pode usar para isso. Eu não uso amaciante na minha casa há muito tempo. Até porque assim, eles tragam a máquina de lavar roupa, né? Com o tempo. E o amaciante ele é gordura. Sim. Então, eles tragam o tecido também da roupa. Ele fica impregnado. Ele vai dar um cheirinho. Mas é gordura. Ele não vai limpar, não vai... É o... Usa o vinagre que é melhor. Olha a dica da... De álcool. De quem sabe o que está falando. E aí, eu quero te perguntar, galera, que tem curiosidade de saber mais, de entrar em contato contigo. Como é que faz? Bom, tem o meu canal no YouTube que é o Chique Sem Frescura e o Instagram também, Chique Sem Frescura. E dentro lá da minha bio no Instagram tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem tudo lá. É só escrever Chique Sem Frescura vai me achar. Nossa, muito bom. E você viaja também, vai conhecer a pessoa na sua cidade e tal ou é tudo online? Como é que funciona? Tem os dois produtos. Tem online e tem o presencial. Quem quiser pagar o Vale Transporte, como eu digo, estou disponível. Só vê a agenda que a gente vai, não tem problema. E você sai com a pessoa, vai com ela na loja também para comprar? É, Personal Shopper? Então, todos esses produtos são oferecidos. A pessoa, ela compra, ela pode comprar só a consultoria, ela pode comprar só partes, pequenos produtos, vamos dizer assim. Em módulos. Ou ela pode comprar a consultoria completa com o Personal Shopper. Porque às vezes, como você disse no começo, as mulheres têm guarda-roupa lotado. Então, muitas vezes não precisam comprar nada. É verdade. É só saber o que fazer com cada peça. Você vai na casa da pessoa escolher e ajudar a arrumar o guarda-roupa? Então, essa é a parte mais complicada. Mas é essencial. É essencial. Se você não mexe no guarda-roupa o seu depósito de emoções, você não tira aquilo que te atrapalha e não enxerga aquilo que te ajuda. Você faz igual aqueles programas de TV, então. Vai ter o balaio do sim, o balaio do não, o balaio do talvez. O balaio da doação. É, é. Que barato. E às vezes isso é delicado porque a pessoa não quer desapegar, né? Mas aí tudo tem um tempo, né? E o marido fica do lado, isso, isso, essa mesmo, essa joga fora, essa joga fora. Sim, às vezes tem um marido que diz, olha, aquela blusinha branca e tal, com babadinho, joga fora. Mostre pra ela, mostre pra ela aquela blusinha, aquela que eu não gosto. É, é, é. Olha essa aqui, não vai esquecer dessa. Tem torcida, tem torcida, então. Mas eu acho que também tem muito a ver com a dificuldade que algumas pessoas têm e não são só homens ou mulheres, não tá ligado ao gênero, mas de não só desapegar daquela emoção, mas como eu falava antes, de superar o ciclo que já passou, né? De entender que sim, estamos envelhecendo, gente. Não adianta o botox no rosto, não. E uma coisa também que acontece é que as mulheres às vezes não se olham no espelho. Então, assim, as pessoas acham que se olham porque elas passam ali rapidinho e saem. Então, assim, não se olha de corpo inteiro. Não vê que a camiseta tá do contrário. Também. às vezes você não tem um espelho de corpo inteiro em casa. Se tiver, melhor. Eu sempre digo assim, quem puder ter, tenha. Quem não tem, tira uma foto do celular, deixa o celular mais afastado, tira uma foto, olha no elevador, mas tem que se olhar porque a pessoa não se dá conta que ela tá com um bom blazer, uma boa calça, uma boa camisa e nada combina com nada. Nossa. Então acontece. E você, essa tua última frase me lembrou de uma coisa que muito homem falha nisso, não sei se mulher também. Calçado. às vezes estraga o look. Tem esse potencial? Tem, tudo tem potencial. Entendeu? Qualquer coisa pode estragar. E é por isso que eu digo também que uma mulher bem vestida tá atenta aos detalhes. porque assim, você pode estar com uma boa calça, uma boa blusa, um bom sapato, um bom colar, uma boa bolsa e você estar mal vestida. Porque uma coisa não conversa com a outra, a beleza não mora no caos. Se tiver caos, não é belo. Se não tiver harmonia, não é belo. Então você quer estar bem vestida, pra você, você tem que ter uma harmonia. E a harmonia é a combinação de todos os elementos. Eu costumo comparar assim, com uma comida, tá? Certo. Que carne que você gosta? Ah, uma bela fraldinha na mostarda. Fraldinha. E você? Ah, eu gosto já mais de um orro de bife. Mistura tudo numa panela. Não. Bota um arroz, bota um alface cozinhar junto com tudo isso. Não dá, né? Não tem como. É, o alface não, mas olha que tem um tal de entreveiro aí que eu gosto, que é bom. Pois é, pois é. Mas tem coisa que se você misturar, os ingredientes podem ser bons. Coloca o sorvete junto. Não. Todos os ingredientes são bons. Todos tem qualidades. Todas você pagou caro. Mas bota tudo junto. Nossa. Não vai prestar. Não vai prestar. E a roupa é a mesma coisa. As pessoas não se dão conta disso. Elas acham que precisa ter uma bolsa de marca. Não, agora eu vou comprar um sapato tal. Não adiantou nada. Valenciaga. Não adianta nada, entendeu? Eu me lembro de uma época que eu via muita... Um lobotor. Na balada. As moças chegando, belas e formosas. Às vezes, assim, inteira de preto e um sapato verde-limão. Sapato, desculpa, estou chamando de sapato, né? Um calçado, qualquer que seja, verde-limão. Isso foi modo, uma época? Funciona ainda hoje ou nem pensar? O que você pensa a respeito? Sim, tem muito. Ainda a cor neon, ainda está... Tem ainda? Ainda tem. Também não tenho ido a muita festa. Ainda tem sapato, tem papete, tem qualquer coisa neon, tem blazer neon, tem... O neon não é errado, mas, assim, é uma coisa mais difícil de combinar. E, normalmente, combina mais com pessoas, assim, adolescentes, os jovens, porque os jovens, eles... Assim, o jovem não precisa estar todo bonito. Já tem uma pele cheia de colágeno, né? O jovem faz barulho, né? E o jovem, ele quer chamar atenção, entendeu? Ele quer... Ele usa uma calça rasgada porque ele quer ser rebelde, ele quer arrastar a calça no chão. Isso é uma fase, entendeu? Agora, por quanto tempo você vai carregar isso, né? Então, a gente tem que entender... Eu não critico a forma como os jovens se vestem porque eles são assim. Eles estão ainda se descobrindo, ainda estão vendo o que vão fazer. Testando, né? É, testando as coisas. E, ok. Agora, não dá pra gente, às vezes trazer pro nosso dia a dia se você não pensar um pouquinho se aquilo vai combinar com você. Eu tenho algumas amigas que têm calçados neon e ok, combina com ela. Ou seja, o pretinho básico ainda é o pretinho básico? Ainda é. E aí, pra quebrar o look, pode usar o neon, né? Sim, porque o pretinho básico ele vai vestir uma mulher mais delicada, mais romântica, ele vai vestir uma mulher mais extravagante, ele vai vestir uma mulher mais sensual, ele vai vestir uma mulher que é mais discreta, porque não é o vestido, é quem tá usando e é como ela vai usar. Então, uma mulher que é mais sexy, ela vai usar uma sandália, às vezes até meio gladiadora, vai usar não sei o quê, a outra vai usar um sapatinho com bico redondo, que é mais romântico, a outra vai usar com tênis. Então, assim, a mesma roupa veste de forma diferente. Eu tenho uma pergunta, o que é um calçado ou uma gladiadora? É aquela sandália que vem até aqui em cima amarrada na perna. Que vai amarrando assim na perna. Ah, entendi, entendi. Parece aquela sandália. Esparta! É, isso aí, isso aí. Então, tem algumas que vem e amarra em cima, outras que já é uma tira mais grossa. Eu não fazia ideia desse nome. Como é? Sapato, sandália, gladiadora. Chique sem frescura, cultura. Olha só. E aí, ainda para fechar o assunto do pretinho básico, preto emagrece? Então, eu tenho até uma aula sobre isso. Eita! Porque o preto e o branco são cores assim, o preto ele retraia, o branco ilumina. Certo. Agora, se você combinar com uma modelagem errada, não vai dar certo. Não? Eu tenho até, faço fotos comparativas assim, da mesma modelo com roupas pretas e outras roupas que o preto ela parece maior. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil de entender, tá? Saia Godet, você sabe o que é? Sei. Você não sabe. Fácil ideia. Então, a saia Godet é uma saia que é bem volumosa, com bastante tecido, fofo, assim, faz um bolo. Tá, tá, tá. Estou imaginando. isso é saia Godet. Se ela for preta, ela vai ter volume. Certo. Não vai fazer diferença ela ser preta. Agora, se você usar uma saia mais reta, uma saia mais fluida, que ela desce mais, é mais escorrega, ela não vai ter volume. E ela é preta, ela vai emagrecer. Mas não porque é preta, né? O preto, ele vai potencializar o efeito da modelagem. Você só vai poder comparar se o preto emagrece e o branco engorda, se você comparar modelagens exatamente iguais. Aí sim, aí você vai poder dizer, não, o branco, ele tá iluminando, ele amplia. mas aí tem que ser igual, né? A mesma saia preta e branca, sim, o preto vai retrair um pouco, mas ainda assim, não quer dizer que vai emagrecer se for uma saia Godet. Viu só, gente? Isso mesmo que você tava procurando descobrir, né? Se aquela, sua roupa pretinha, básica, lá no seu armário, podia sair pro brechó ou ficar. De repente, dá uma repensada, só veja se o modelo dela ainda combina com você. Mas eu acho que a mesma coisa acontece com o, me perdoe, listado, listrado, listrado, né? Listrado. Listrado, né? O listrado. Também, né? Você vai me perguntar das listas verticais? Eu também, ó, você tem, eu uso uma foto, posso falar o nome de atriz? Lógico, a vontade. Tem uma foto da Mariana Gimenez. Sim. Ela foi no programa da Fátima Bernardes, aquele encontro, né? Sim, sim. Ela foi com uma calça listrada, meu Deus do céu, assim, não sei como é que é a pessoa. Desastre? Alguém não disse pra ela, assim, porque é uma moça bonita, entendeu? Uma moça divertida e tudo mais, mas assim, as listras caparam com ela porque a roupa tinha uma modelagem horrível, eram umas listras que não combinavam com nada, muitas cores, então assim, listra vertical, você pode pensar que emagrece. Agora, pensa comigo assim, uma pessoa que tem curvas, tá? Certo. A listra não vai ser quadretas, as listras vão acompanhar o formato. Exato. Entendi. Então quando a listra vira curva, ela não é mais listra. É verdade. E a lista horizontal, então, nem pensar, né? A lista horizontal, ela depende da espessura, depende muito. Então assim, listras muito largas ou muito estreitas, e quantas, porque o maior erro que eu vejo, assim, pessoas usarem listras que vão mudando a espessura de acordo com o lugar. Tá. Então isso faz uma ilusão de ótica, que pode ser pior ou não. Deve ser que a roupa esticou. A listra mais estreita, emagrece ou engorda? Qual que é a proporção? Ela é melhor. Ela é melhor, a mais fina então? A mais fina. A mais larga? Ela aumenta. Ela aumenta. 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 Agora você pode usar, uma vez eu vi um vestido lindíssimo, que ele tinha essa diferença de listras em cima e embaixo, e a hora que as listras vinham se encontrando, na altura da cintura, se deixou a mulher com uma cinturinha desse tamanho. Elas iam afinando, provavelmente. Porque elas iam se fechando de uma forma, e daí ficava bem escuro no meio. E laro em cima e embaixo. Ficou perfeito. Então, eu sempre falo, as cores, eu tenho uma aula que eu falo sobre cores, linhas e formas. Porque você usa as cores, as linhas e as formas a seu favor. Certo. Ou não, né? Ou não, é. Então, se você está na ignorância, você provavelmente vai usar errado. Ou você vai ter sorte, que a tua intuição vai te ajudar. Mas as cores e as linhas e as formas, sim. Linhas diagonais, linhas verticais, linhas curvas, tudo isso muda o nosso corpo. Quer dizer, depender só da sorte pode ser um problema, né? Mas já que estamos dando nome aos bois, eu anotei o nome aqui que eu quero falar sobre ele. Pessoa bonita, super esbelta, que tem aparecido muito na TV. E eu não sei, eu devo ser muito jacu, porque eu olho e falo, pô, mas roupas assim, Sabrina Sato aparece com umas roupas que eu falo, ela é linda, eu não precisava usar um negócio desse tamanho, desse lado, podia ser mais discretinha. Mas aí é igual aquela moda da passarela, que muitas vezes a gente não entende, mas tem todo um conceito por trás. Quem sabe agora, Melissa, não ajuda a gente a decifrar, a entender por que a gente não consegue se identificar, nós cidadãos comuns. O afegão médio com as roupas da Sabrina Sato. Aquela moda do Fashion Week. É que acontece assim, as blogueiras, o que elas fazem? As influencers, elas são contratadas para isso. Então, assim, a Sabrina já é um personagem, você não sabe o estilo dela, você não sabe quem é ela, o que ela usa lá na casa dela, o que ela gosta. Então, a gente não consegue identificar. ela representa marcas, ela é paga por isso. E o que a gente vê? A gente vê essas pessoas com roupas assim, tão espalhafatosas, e aqui no Fast Fashion vai chegar de uma outra forma mais discreta, e aí você vai conseguir usar. De repente, vem com uma manga desse tamanho, e aqui na loja chega uma manguinha desse tamanhinho. Então, você acaba usando. Mas assim, eu nem sigo essas pessoas, porque eu trabalho com mulheres reais, Então, esse tipo de moda, esse mundo fecho, assim, de passarela, ele é muito para chocar, para trazer talvez a ideia da cor, talvez a ideia do detalhe, que para nós vai chegar sempre de forma bem diferente. E muitas vezes é uma questão política, é uma questão de referência de comportamento, uma atitude, uma rebeldia ali. É um protesto, muitas vezes. As marcas fazem isso, alguns desfiles para protestar de alguma coisa, ou porque o diretor do lado da moda ou de alguma coisa tem... Não quer dizer necessariamente que você vai usar aquilo. Não. Mas tem todo um conceito por trás. Tipo roupas feitas só com saco de batata. É, pois é, né? A Balenciaga que é ótima nisso, né? Lembra daquelas bolsas de saco de lixo? Bolsa de saco de lixo? É, eram umas bolsas que eram um saco preto, parecia um saco de lixo. Aí muita gente fez até meme, né? Olha, deu um chute aqui, foi certeiro. Fotografou os sacos de lixo no canto de casa e disse, olha, minha casa está na moda. E não sei o quê. Rolou vários memes, rolaram vários memes, inclusive, sobre isso. E é isso aí. Eu queria muito, muito, muito agradecer a Melissa por ter tirado um tempinho para ter vindo visitar a gente aqui em Curitiba, contar um pouquinho do trabalho dela. Se você ainda não seguiu o trabalho dela, gente, está aí o contato dela na tela para você, o canal do YouTube e o Instagram. Então, siga a Chique Sem Frescura porque, olha, não tem erro, sabe? E a dúvida que você tiver, pode mandar porque eu já vi que ela responde tudo. É, eu respondo. O meu direct... Trabalheira, né? É, é uma trabalheira, é uma trabalheira, mas assim, o YouTube direct, no Instagram, a gente responde muito. Porque não tem coisa pior que consultora vir na internet falar um monte de coisa e depois não responder a gente lá. É, é. E você vai ver, dificilmente eu faço o tipo de coisa, use isso, não use aquilo. Use elegante ou não elegante? Porque a elegância também é uma coisa que não está na peça, né? Você pode ter uma bolsa Chanel e não ser elegante. Você pode, né? Então, a elegância não tem nada a ver com roupa ou com a peça. Tem a ver com a pessoa. É isso aí. Então, eu acredito que todas nós podemos desfilar com elegância. Muito bem. Nossa, com essa mensagem, eu acho que se você gostou da conversa, você pode dar o like. E se você gostou muito, considera se inscrever no nosso canal para que a gente possa ter mais papos legais como esse. Semana que vem, também se liga e coloque nas notificações para você ver quem que é a pessoa legal. Nós vamos conversar semana que vem. É isso aí, gente. Então, se você gostou, siga, comente, compartilhe. E na próxima semana a gente te espera de novo aqui no Toca Podcast porque toda semana a gente tem uma nova personalidade para conversar com a gente. E a gente espera você. Se inscreve no canal, hein? Não esquece. Fechou. Um abraço para vocês, Melissa. Um abraço. Obrigada pelo convite. Tchau. Valeu, obrigada. Tchau. 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 Tchau.